Olá crocheteiro e crocheteiro, tudo bem com você? Para quem ainda não me conhece, sou a Dai do Ateliê da Arte Crochê, e hoje nesse vídeo eu trouxe para vocês oito combinações de cores que combinam com o verde bandeira, isso mesmo gente, isso é uma dúvida que muitas meninas têm, então hoje eu vim mostrar para vocês oito cores que na minha opinião combinam super bem com o verde bandeira, tá bom? Então vamos lá as nossas combinações de cores, vou mostrar todas para vocês uma a uma, e já de antemão, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aí para mim, se inscreva no canal se você não for inscrito e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo que eu postar por aqui, tá bom? Lembrando também as meninas que estão chegando agora aqui no canal, temos uma playlist aqui no canal com várias combinações de cores, tá bom? Vou deixar essa playlist para vocês aqui na descrição do vídeo, então sem mais delongas, bora as nossas combinações de cores. E a nossa primeira combinação de cor de hoje é essa aqui que eu escolhi para vocês, o verde bandeira com o cinza. Gente, cinza, qualquer tom de cinza, tá bom? Eu trouxe essa aqui só para vocês terem uma base mais ou menos. Então ó, pessoal, que combinação linda, dá para fazer várias combinações aí super bonitas, e dá para explorar bastante essa combinação de cor, porque o cinza é uma cor neutra, né? Então, ele vai bem com qualquer cor. Para quem não assistiu o vídeo de combinações de cores neutras, tá a playlist aí na descrição das combinações de cores, tá bom? Só acessar lá e procurar por esse vídeo de combinações de cores neutras, que você vai ver todas as cores neutras que eu separei para mostrar para vocês, tá bom? Bora lá para a nossa próxima combinação de cor. E a nossa próxima combinação de cor é o amarelo bebê com o verde bandeira. Gente, amo essa combinação, o amarelo é muito versátil, né? O amarelo bebê é muito versátil. Como eu já expliquei para vocês no vídeo anterior de combinações de cores, mas ele também entra como uma corzinha neutra, né? Então, é uma cor que dá para explorar bastante. E eu tô amando essas combinações usando o amarelo bebê, porque eu adoro essa cor, acho uma cor muito linda, muito clean, assim. Então, acho que dá um charme muito especial aí a peça, tá bom? Bora lá para a nossa próxima combinação de cor. E a nossa próxima combinação de cor é essa aqui, o verde bandeira com o verde musgo. Gente, ficaria uma combinação tom sobre tom, né? Ou degradê aí, né? Para as meninas, como vocês preferirem chamar. E eu acho que é uma combinação super bonita, principalmente para estar fazendo aí tapetes degradê. Aqui também cairia bem, também um verdinho água aqui, juntando com essa combinação de cor. Ficaria lindíssimo e daria aí um tonzinho mais neutro para esse tapetinho, né? Para o verde bandeira, qualquer tom de verde, você pode estar fazendo a sua combinação aí. Vou mostrar para vocês agora outra combinação de verde também, tá bom? Então, bora lá. E o próximo tom de verde é esse aqui, pessoal, ó. Também combina super bem para estar montando aí uma combinação em degradê, que é o verde esmeralda, tá bom? Ou verde jade aí para algumas meninas. Gente, também combina super. E para montar assim em degradê também fica super legal. Aqui também você poderia colocar um verdinho água para estar complementando essa combinação em degradê. E ficaria super bonito também. Bora lá para a nossa próxima combinação de cor. A nossa próxima combinação de cor, que jamais poderia faltar, também uma corzinha neutra, né? É o verde bandeira com o marrom claro. Gente, também combina muito. Assim como o marrom claro aqui também combinaria o caramelo e o porcelana, tá bom? Que são aí tons de marrom mais claro. Também combinaria super bem aqui, gente. Olha que eu amo essas combinações que envolvem o marrom claro, o marrom. Eu gosto muito do marrom. O marrom é muito versátil, né? E a nossa próxima combinação de cor também tem marrom. Bora lá que eu vou mostrar para vocês. Aqui está, pessoal, a nossa próxima combinação de cor. É isso mesmo que vocês estão vendo. O verde bandeira com o marrom café. Combina super bem, gente. Como eu já falei para vocês, o marrom é uma cor bem versátil, né? E é uma... acho que daria aí uma... Um... Um tom mais chique, mais glamuroso aí a peça, né? É uma combinação bem bonita. Não fiz ainda essa combinação. Mas já tenho em mente aí vários modelinhos para estar fazendo nessa combinação também. Pessoal, vai comentando aí abaixo qual foi as combinações que vocês estão gostando mais. Conta aqui para nós nos comentários. E também, se tiver alguma combinação que vocês acham que dá certo aqui com o verde bandeira... Comenta aqui para a gente nos comentários... Para a gente estar mencionando também nos próximos vídeos, tá bom? Então, bora lá a nossa próxima combinação de cor. Pessoal, e a nossa próxima combinação de cor é essa aqui. Não poderia faltar, né? Muito utilizada aí no final do ano para temas natalinos. Mas o vermelho e o verde bandeira combinam super bem. São cores que se complementam, né? E dá aí várias combinações de cores lindas. Lembrando, pessoal, que essa combinação de cor aqui não precisa ser usada só no Natal. Embora ela lembre bastante, né? Mas você pode estar montando combinações entre elas assim e utilizando outras cores para quebrar esse ar bem natalino. Que essa cor aqui tem marcado aí na composição. E bora lá para a nossa próxima e última combinação de cor. Gente, e a nossa última combinação de cor, que também não poderia faltar, é essa aqui. O bordô com o verde bandeira. Gente, eu acho que combina super bem. E como o marrom, eu também acho que o bordô dá um ar todo especial aí ao verde bandeira. São cores também que se complementam, assim como o vermelho, né? E eu acho que dá para criar composições aí lindíssimas com essa combinação de cor. Confesso para vocês que essa combinação aqui foi a combinação que ganhou meu coração. Eu estou apaixonada nessa combinação. E pretendo, com certeza, fazer alguns modelinhos com essa combinação de cor. Não vou prometer que vou fazer logo, porque, como eu já falei para vocês, estou tendo algumas mudanças aí radicais na minha programação de produção. Então, praticamente quase não estou produzindo, tá, pessoal? Mas, em breve, com certeza, farei alguns modelinhos com algumas combinações de cores dos vídeos aqui desse canal, tá bom? Então, pessoal, comenta aí abaixo qual foi a cor que você gostou mais. Comenta aí também qual é a cor que você acha que combina com o verde bandeira e eu não mencionei nesse vídeo. Pessoal, leiam os comentários, tá? Porque, às vezes, tem cor aqui que eu não coloquei aqui, mas alguma menina dá ideia nos comentários. Então, dê bastante atenção aos comentários. Leia os comentários, comenta aí também. Não deixa de comentar se você tem alguma ideia. Conta aí pra gente também, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo ajude vocês, clareia aí a mente de vocês. Abra a mente de vocês aí pra ter criatividade e pra estar utilizando o verde bandeira, que é uma cor linda, tá bom? Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Meu Instagram, meu Facebook vai estar passando aí na tela pra vocês. Se vocês gostou desse vídeo, deixa o seu like pra mim, se inscreva no canal se você não for inscrito e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo que eu postar por aqui, tá certo? Um super beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto